Esse é o canal Só Bailão, porra onde sai os hits Ele falou tudo por cima, eu vou explicar o que aconteceu Ele falou tudo por cima, eu vou explicar o que aconteceu Pagou pombo, pagou mec, bancou as presenças viva Ficou louco de uísque no final e não comeu E eu, e eu ainda fui bora de Uber do cartão que era seu E eu, e eu ainda fui bora de Uber do cartão que era seu Brota aqui na regente, vem cola na Royal Brota aqui na regente, vem cola na Royal Famoso como ninguém, bônca tudo, nós não moral Famoso como ninguém, bônca tudo, nós não moral É que hoje nós tem festinha junto com minhas amigas Chama o bolsa a olhar, vam encostar lá no Labriza Chama o bolsa a olhar, vam encostar lá no Labriza Ô, 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 FB, São Paulo te ama Ele falou tudo por cima, eu vou explicar o que aconteceu Ele falou tudo por cima, eu vou explicar o que aconteceu Pagou o combo, pagou, mec, bancou as presenças, vi Ficou louco de uísque no final e não comeu E eu, e eu ainda fui bora de Uber do cartão que era seu E eu, e eu ainda fui bora de Uber do cartão que era seu Brota aqui na regente, vem cola na Royal Brota aqui na regente, vem cola na Royal Famoso com ninguém, banca tudo, nós é moral Famoso com ninguém, banca tudo, nós é moral É que hoje, nós tem festinha junto com minhas amigas É que hoje, nós tem festinha junto com minhas amigas Chamo o bolso a rolê, vou me encostar lá no labrisa Chamo o bolso a rolê, vou me encostar lá no labrisa Chamo o bolso a rolê, vou me encostar lá no labrisa Ô, FB, São Paulo te ama Aperto o play, aumenta o som Canal só bailão, vem, só bailão Rena forina Junticou o bolso a rolê, вообщеates Aperto o o oss Aperto a rolê do grupo